Bem-vindo, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista, tenho doutorado e pós-doutorado na área e tenho viajado o Brasil todo dando cursos, tanto em pós-graduações quanto cursos de extensão. E isso tem prejudicado um pouco a minha voz, eu tenho até que ir a um fonoaudiólogo, porque eu tô bem rouca. Se você também é como eu, fica rouco ou tossindo depois que fala muito, É importante consumir bastante água e também alimentos e bebidas com propriedades anti-inflamatórias e calmante. O gengibre, por exemplo, vem sendo muito estudado. Essa raiz nativa da Ásia possui propriedades, além de tudo, antibacterianas. Seus compostos bioativos, como o gingerol, são responsáveis por seus efeitos anti-inflamatórios. Chás com gengibre são ótimas opções para o alívio da mucosa do esôfago, mas você também pode usar o gengibre em sopas, no molho de macarrão ou em outros alimentos, preferencialmente aquecidos. O mel também é um alimento bem legal para quem tá com dor de garganta, com tosse ou simplesmente desconfortos nessa região. Eu quase não uso mel, pois raramente eu adoço o suco. Mas existem evidências de que os compostos bioativos do mel reduzem a formação de muco. Mas não abuse, hein? Consuma no máximo uma a duas colheres de sopa por dia. Se você gosta de comida bem temperada, um condimento muito anti-inflamatório é o açafrão. Ele ajuda a combater a dor. Possui curcumina, um flavonoide com propriedades antibacterianas e anticancerígenas. O uso de uma colher de chá de açafrão por dia na comida, preferencialmente com pimenta para melhorar a sua absorção, já é eficiente. Outra estratégia, principalmente se a sua imunidade caiu ou se o seu intestino não tá funcionando muito bem, é suplementar os probióticos. Eles reduzem infecções por bactérias patogênicas, tratam a desbiose intestinal e também reduzem a inflamação. Um suplemento bastante prescrito pelos médicos é a N-acetilcisteína, um composto antioxidante, que também contribui para a destoxificação, facilitando a espectoração. Então, se você além de tudo ainda tá todo encatarrado, converse com seu médico. A N-acetilcisteína é muito utilizada também em casos de bronquite e em outras doenças respiratórias. Por fim, gostaria de falar da vitamina D. Apesar da gente viver em um país ensolarado, muitas pesquisas vêm mostrando que o brasileiro comumente apresenta baixos níveis sanguíneos de vitamina D. E a vitamina D previne infecções respiratórias. Por isso, se você raramente toma sol ou se você tá sempre com protetor solar, dose seus níveis de vitamina D plasmáticos. E se eles estiverem abaixo de 30, pra alguns médicos, até mesmo abaixo de 50 nanogramas por mililitro, já há indicação de suplementação. Obviamente, dor de garganta ou tosse podem ser indicações de outras questões de saúde. Por isso, se você não melhorar, procure um médico, pra que ele possa verificar que você não está com nenhuma outra alergia, com refluxo, sinusite, bronquite, asma, ou mesmo doenças mais graves como pneumonia, tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência ventricular esquerda ou câncer de pulmão. Sempre que estiver em dúvida, busque ajuda. E claro, mantenha seus exames anuais em dia. Meu nome é Andréia Torres e se você quer saber mais sobre alimentação saudável, acesse o site andreatorres.com.br. Um grande abraço!